Salve corredores! Salve! Esses que engole primeiro. Salve! Onde estamos, Dom Zacarias? Na Asics House. Onde fica a Asics House? Parque Bruno Covos. O maior parque linear da América Latina. E esse espaço aqui que a Asics colocou é justamente para ser convidativo para que você venha, experimente os calçados da marca, utilize aqui as instalações, água geladinha, tem até um cafezinho, né? Água também no percurso. Mas beleza, não é por isso que a gente está aqui hoje. A gente está aqui hoje por quê? Porque a gente está acompanhando as meninas do Lume Club. A gente é o Lame Club e elas são o Lume Club. É, a gente se nomeou Lame Club. O Lume Club, velho, é um grupo de mulheres que a Asics elegeu, escolheu, para fazer um ciclo de maratona que vai culminar na Maratona de Los Angeles, no dia 19 de março. Terceira versão, quer dizer, terceira temporada, é isso? Terceira temporada do Lume Club, né? A primeira foi em Paris, a segunda foi aqui no Brasil mesmo. E a terceira é agora lá em Los Angeles. E esse treino que vai rolar aqui hoje é o último treino delas rumo a L.A. L.A. Você quer saber o que aconteceu? Se liga aí então. Eu ligo. Oi, eu sou a Rafarlota, sou publicitária. E a minha expectativa com essa maratona é me reencontrar com os 42, sendo feliz nos 42. E eu vou fazer a Maratona de Los Angeles. Olá, eu sou a Adriana Leal, sou médica. Estou na expectativa de me renovar, conseguir. Superar meus limites mais uma vez. Essa vai ser minha oitada maratona. E eu vou fazer a Maratona de Los Angeles. Eu sou a Juliana Amaral, sou a treinadora do Wayskis Lume Club, rumo a Los Angeles. As minhas expectativas são as melhores. Eu não faço maratona há 8 anos. Então vai ser meu retorno às provas. E eu espero que todas as meninas vão super bem. Então é isso, rumo a Los Angeles. Oi, eu sou a Tiem, sou farmacêutica e vou fazer a Maratona de Los Angeles. Oi, eu sou a Evânia, sou do interior de Minas Gerais, sou advogada e vou rumo a Maratona de Los Angeles. Eu sou a Dani Germano, sou criadora de conteúdo e editora de vídeo e eu vou para a Maratona de Los Angeles. Oi, eu sou a Emanuele, faço parte do projeto Destemidas, estudante de Ciências Sociais e vou para a Maratona de Los Angeles. Boa, 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 lindões. Olha que legal cara, estou com a Dri aqui mais uma vez. Oi, Dri. Seguinte, o que eu quero saber de você. Como é que está sendo, você é a treinadora dessas meninas, né? Como é que está sendo essa transição sua de atleta para treinadora? O que você está sentindo? Como você se preparou? Qual a sua expectativa? É, eu estou fazendo toda a parte de mentoria para essas meninas, né? Então, é muito legal, principalmente essa semana, a gente conversou muito sobre como você conseguir virar a chave daquela semana onde os treinos estão difíceis, os treinos não estão encaixando. E entender que a preparação para a Maratona, nem sempre o treino vai dar certinho, do jeito que você planejou. E os dias que estiverem ruins, você vai ter que trabalhar muito a cabeça, muito mental. Então, essa semana, por exemplo, a gente conseguiu trocar essa experiência. As experiências que eu vivi dentro da Maratona e poder passar para elas. Então, essa troca de experiências está sendo muito rica, porque elas pegam essas experiências que eu tive e eu também aprendo muito com elas. Então, está sendo sensacional. Rodrigo, mas são nove meninas completamente diferentes, de backgrounds diferentes, é com treinamento diferente também. Você está tendo que fazer um trabalho individual com cada uma, né? Exatamente, porque é muito particular, né? Todo mundo está indo para um objetivo comum, que é a Maratona. Mas cada um tem a sua dificuldade, né? Então, a gente procura identificar a dificuldade de cada uma e poder conversar com elas para que elas consigam criar uma estratégia mental para superar aquela dificuldade, né? Tem gente que tem mais dificuldade com os treinos de longão, outras meninas com dificuldade com os treinos de tiro, que fica muito ansiosa, muito tensa. E aí tem toda aquela questão de mulher mesmo, né? O ciclo menstrual, a alimentação e conseguir perder um pouco de peso. E como lidar com cada dificuldade de cada menina. Então, é poder também passar, dar essa ajuda individual. Mas é engraçado, porque quando a gente conversa no grupo, mesmo que a dificuldade de uma não seja de outra, elas também estão aprendendo com isso, né? Andrinha, agora é o seguinte, atleta profissional é muito exigido, né? Você é uma treinadora exigente também ou você é uma treinadora boazinha? Essa é a pergunta que não quer calar. Olha, eu tenho que me policiar muito, muito, para ter esse controle, para também não exigir muito. Eu sempre falo, o atleta de alto rendimento é atleta 24 horas por dia buscando o limite do seu máximo, buscando o recorde, buscando uma medalha. E o mundo dos corredores amadores, eles não vivem isso 24 horas por dia, porque eles têm que trabalhar, tem que cuidar do filho, tem que cuidar da casa. Então, como gerenciar esse nível de cobrança? Mas também, não deixar totalmente livre e ter uma certa motivação para que eles possam sempre superar metas. Porque a motivação de você ir para uma maratona é você superar metas. E não só a meta dentro da maratona, que é chegar, que é melhorar seu tempo, mas as metas que você busca dentro do próprio processo de maratona, né? Então, eu tento controlar para não falar assim, não, vai treinar sim, hoje vai ter que sair para o ritmo. Não, calma, o que aconteceu, né? Como é que você acordou hoje? Estou aprendendo muito também. Rodrigo, e outra coisa, para finalizar, essa é uma nova faceta sua? Você vai se dedicar como treinadora? Vai pegar outros alunos? Ou é algo específico aqui para as meninas do Lume Club? Como é que vai ser sua vida aqui para frente? Sim, não, hoje eu já estou atuando como treinadora. Eu também faço todo o acompanhamento da Andréia Récio, do Bruno Bem Levinho. Também, hoje eu sou treinadora da Saúde Performance, né? Que é a assessoria do Claudio. Hoje eu consigo dar treino para os alunos da Saúde Performance e também dou treino de personal, de funcional para eles. E eu quero enveredar por esse lado do caminho de treinador. Eu acho que toda experiência que eu adquiri como atleta, e eu aprendi com o Claudio, eu tenho como passar isso adiante. Está sendo muito legal, está sendo os feedbacks e esse prazer de poder passar isso para adiante, está sendo um sensacional. Rodrigo, boa sorte. Olha, que seja um sucesso essa empreitada em Buenos Aires e muito sensacional na nova fase da sua vida também. Obrigada! E qual que é a ideia do Lumiclub, né? Já é a terceira edição. E explica para a galera o que quer dizer o Lumiclub e qual que é a finalidade dele. O Wiscos Lumiclub nasceu com o propósito de incentivar as mulheres na corrida. A gente está chegando aqui na terceira jornada, levando as meninas para a maratona de Los Angeles, com muitos aprendizados que a gente teve com a primeira e segunda jornada. Hoje, o Wiscos Lumiclub já é uma plataforma de marca muito forte, de um dos nossos principais pilares, que é trabalhar a presença da mulher na corrida e no esporte. A Wiscos House é uma plataforma interessante para esse projeto e para outros também, né? Vocês estão usando como base de treinamento para os atletas ou para pessoas conectadas com a marca? Como está sendo a utilização desse espaço? A gente utiliza praticamente todo mês aqui com o Wiscos Lumiclub, então todos os nossos treinos são realizados aqui. Quando a gente tem alguns eventos também, a gente já faz aqui treinões, muitos eventos de endomarketing também, a gente busca trazer nossos funcionários e usar cada vez mais esse espaço. Acho que a gente tem essa super oportunidade aqui em São Paulo e agora é movimentar e trazer as pessoas para correr. Como que é a seleção das meninas? Porque não é o mesmo grupo de meninas, em Paris foi um grupo, depois na Golden World foi outro grupo, agora é outro grupo. Como que é esse processo seletivo? Qualquer pessoa pode participar? Como funciona? A seleção é feita em cima de muitas mulheres que têm alguma conexão com a corrida ou querem começar a correr. Então na primeira jornada elas já buscavam os 42 quilômetros ou estavam paradas, a gente incentivou elas para voltar para os treinos longos. Na segunda jornada a gente levou mulheres para correr a primeira prova de 10 quilômetros, para fazer os primeiros treinos e agora na terceira jornada a gente abriu para mulheres correrem a primeira maratona, para se inspirarem ainda mais e estamos aí com três meninas para correr a primeira maratona e agora conectamos com o projeto da Carol Barcelos, o Destemidas, que visa também incentivar as mulheres do Complexo da Maré no Rio de Janeiro na corrida, no esporte, porque a gente sabe que o esporte e a corrida é fundamental para tudo. Começaram a florar ainda mais, ontem a gente teve uma troca muito boa, fico até arrepiada, porque foi muito bacana eu ver todas vocês se abrindo. Eu também tenho muitos momentos difíceis de estar com vocês. É muito importante esse projeto, é muito importante a minha vida. E aí 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 Vamos tentar acompanhar as meninas Tá esperando vocês Vamos nessa E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri